Minha filha, eu sou de quatro. Eu deixei uma filha em casa. A minha memória, cheia de tudo quanto é de lembrança. Não se revolta contra a vontade de Deus, não. Se revolta, não dá, não dá. Os depoimentos são de homens e mulheres com 80, 90 e até quase 100 anos. Pessoas com extensa história de vida, guardada em mentes cobertas por cabelos brancos, que os anos trouxeram a passos lentos. Todos aqui têm uma história passada que, ao final, os levou para longe da família, dos amigos e os colocou em locais como esse, os abrigos de idosos. Encontramos Dona Julieta, 98 anos de idade. Ela está há três anos da Frederico Ozanã. Familiares, ela diz, não tem. Passou a vida inteira trabalhando em casas de famílias e acabou sem nenhuma. Com tudo que Deus determina, a gente acostuma. Porque se não se acostumar, é pior. É para a gente mesmo. A casa Frederico Ozanã acolhe idosos com 60 anos ou mais. O funcionamento é mantido por 23 funcionários pagos com recursos da própria instituição. Os idosos recebem assistência médica, participam de atividades de lazer e recebem o carinho de visitantes que diariamente passam na casa. Eu vejo assim que a forma dele, como diz, é cativar, principalmente nós aqui dentro, né? Cativar a nossa amizade para que isso, como diz, supere, no caso, né? Essa ausência da família. Este é o pátio do abrigo São Lucas. Aqui moram 48 idosos de ambos os sexos. Alguns foram deixados por familiares que nunca mais voltaram, por assistentes sociais ou simplesmente foram encontrados na rua. Seu egídio tem 65 anos, é mineiro, da cidade de Itabira. Está há 7 anos no abrigo. Pai de 3 filhos, nunca foi procurado pela família. Apesar disso, ainda alimenta um sonho, voltar para casa. O melhor amigo de seu egídio no abrigo é o seu José Felipe, há 10 anos na casa. Ele conta que sempre foi um homem ativo, incansável trabalhador. Só que um dia, numa viagem à cidade de Tucuruí, no Pará, ele acabou vítima de um derrame e perdeu o movimento das pernas. O homem, que se orgulhava de ser um ativo trabalhador, foi abatido pela vergonha e pela angústia de ficar inválido e não quis mais voltar para a família. Eu não gosto de não poder mais trabalhar. De não poder, só dependendo de... não. Mas é saudade, como é que faz? É grande, é grande, acredito. Dona Dolores é vaidosa. Semanalmente faz questão de ter as unhas pintadas. Aos 99 anos de idade, ela se orgulha de ainda ser lúcida e forte. Força que, segundo ela, é resultado de uma alimentação do passado. A quase centenária Dolores não tem mais parentes vivos. Filhos, nunca teve. Motivos para a tristeza, não segundo ela, que se diz conformada com o destino que lhe foi reservado. Eu estou feliz, estou livre. Dona Cícera está há 21 anos na casa. Até o próprio nome da instituição ela escolheu. Aos 68 anos, ela praticamente não lembra de qualquer vínculo com familiares. Mas se emociona ao lembrar da amiga, a quem chamava de mãe, Regina Costa, a sucessora do fundador do abrigo. Regina morreu há alguns meses. Para todo canto que eu olho, eu vejo a minha mãe. Eu sei que não é minha mãe, mas devido da consideração que eu tenho e o amor que ela tinha por mim, aprendi a chamar minha mãe. E morreu com minha mãe. O Abrigo São Lucas, desde a fundação, por iniciativa do saudoso Joaquim dos Velhos, sobrevive apenas de doações de voluntários. A história constante é de dificuldades para se manter. Apesar disso, os idosos têm a assistência de um médico uma vez por semana. As angústias da solidão e da ausência da família, da velhice, da saúde frágil, são amenizadas por alguns passeios, pela atenção de 19 funcionários da casa e pelas visitas de voluntários. Todos esses homens e mulheres com idades, origens e histórias diferentes têm apenas algo em comum. O abandono, almas que superam a solidão de ambientes coletivos, graças à atenção e o carinho de estranhos. A ajuda, ela não deve nunca ser vinda para cá, só com o intuito de trazer e deixar. A gente tem essa preocupação de estar fazendo com que as pessoas venham, deixem e depois elas continuem. o desenvolvimento de vocês! E aí 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 Amém.